Quando a gente fala de empreender, normalmente a gente pensa em abrir um negócio, em ter funcionários, em ter equipe, enfim. Mas eu gosto muito da ideia de ser uma empreendedora de mim mesma, dos meus sonhos, os projetos que eu vou desenvolver para chegar neles. E na verdade, gente, eu não preciso largar tudo que eu faço hoje para ser uma empreendedora. Eu posso empreender de várias maneiras, né? Eu posso querer realmente criar um negócio e que ele seja a minha única renda e fazer isso ser incrível e ter uma renda extraordinária com esse negócio. Mas eu posso também ser muito feliz com o que eu já faço hoje. Às vezes eu tenho um trabalho que eu gosto, trabalho para algumas pessoas, faz de conta, sou CLT, mas eu gosto daquilo lá. Mas, sabe, eu trabalho para alguém, os sonhos são daquela pessoa, eu trabalho fortalecendo o resultado daquela pessoa para ela realizar os sonhos dela. E isso às vezes pode deixar essa mulher um pouco frustrada e às vezes ela pode ter aquele entendimento. Ah, como eu não tenho um negócio meu, então eu não sou uma empreendedora. Empreender não é para mim. Vamos lá, gente, empreender é trabalhar pelos seus sonhos. E você pode ser uma grande empreendedora trabalhando para outras pessoas e também trabalhando para você mesma. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós mulheres muitas vezes não temos esse entendimento e não desenvolvemos a grande empreendedora que há dentro de nós porque nós não estamos num ambiente adequado para isso. Como assim, Lorinha? Imagina que você não foi criada para ter um negócio próprio. Você foi criada para se preparar para ter um emprego, por exemplo. E aí ficou na sua cabeça que você vai o resto da vida trabalhar para realizar pequenas coisinhas ali. Talvez, quem sabe, ter uma casa própria. Talvez, quem sabe, ter um carro. Talvez, quem sabe, conseguir tirar férias com a família uma vez por ano. Quem sabe, alugar um apartamento na praia para ficar lá com a família. Ter uma cozinha bacana. Ter um sofá confortável. E esses são os seus maiores sonhos. E não tem nenhum problema, tá, gente? Eu tenho sonhos muito que talvez outras pessoas olhassem e falassem Nossa, mas, Glorinha, sonha pequeno. Mas é o meu sonho, tá? E não tem problema. Não é a questão do tamanho do seu sonho. A questão é, será que se você tivesse num ambiente adequado para o seu desenvolvimento, você não poderia ter sonhos maiores? De sonhar uma casa maior? Ou, quem sabe, até um apartamento na praia seu? Viagens de férias internacionais? Sonhos que você hoje não se permite sonhar. Quando alguma coisa assim passa na sua cabeça, você fala, não é pra mim. Ou quando você vê alguém vivendo essas coisas mais grandiosas, você fala, não é pra mim. Às vezes isso acontece, não porque é um sonho natural seu, que é, talvez, outras pessoas julgassem ser pequenos. Isso não existe, né? O sonho é importante para quem tem. A minha preocupação é, será que você não sonha mais? Por que você não está num ambiente adequado para que esse sonho maior florescesse no seu coração? E por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana eu participei de uma imersão, de um programa voltado para mulheres. E nessa imersão, nós fomos ali, na maior parte do tempo, dirigidas por uma mulher incrível, né? Que é a dona Rosa Izonin, que teve um dia um sonho de construir algo muito grandioso, quando ela não tinha nenhuma condição de ver isso realmente sendo realidade, mas ela acreditou e fez acontecer. E ela, nessa imersão, ela nos conduziu por várias reflexões, nos ajudou com outras pessoas que participaram ali também contribuindo, nos ajudaram essas pessoas, né? E ela sempre à frente de tudo, a quebrar, sabe? Crenças, paradigmas e mais do que isso, gente, a fazer com que nós percebêssemos que somos, que é possível. É possível sonhar com coisas diferentes, é possível ir além. Através do quê? De uma crença, sabe? De que eu posso, eu consigo. E quantas mulheres ali, nós éramos ali numa média de quase 200 mulheres todos os dias, gente, todos os dias, sete e meia da manhã, conectadas ali até umas nove, mais ou menos, tendo esse acesso a um ambiente favorável para o desenvolvimento. E por isso que eu falei, o assunto aqui é empoderamento feminino. Por quê? Porque às vezes nós não andamos com as pessoas que nos empoderam. E por que empoderamento feminino? Porque nós mulheres temos algumas particularidades que os homens não têm. Então, a gente precisa estar com mulheres que nos ajudem a perceber quem nós podemos ser. E eu não estou te fazendo aqui um convite para você largar o que você já faz, porque como eu disse, você pode ser como eu, eu sou muito feliz sendo esteticista. Não importa as coisas que eu consiga realizar fora, com outras atividades, eu não sonho em deixar de ser esteticista, eu estudei para isso, eu montei meu consultório, eu trabalho há 25 anos com isso. E talvez você fale, não, mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sei, e não tem nada de errado com isso, eu também sou. Mas te pergunto, não seria tão legal você ter, você se expor a muitos novos conteúdos para tirar você da sua caixinha e te fazer querer mais e ser mais e ter realmente um propósito que vá além de você? Porque é isso que a gente faz enquanto mulher empoderada. a gente começa a querer trazer outras pessoas para esse outro lado da cerca que é de uma visão muito maior. Porque talvez você esteja plenamente satisfeita com a carreira que você tem, como eu sou como esteticista, né? Mas não te dá, às vezes, não te dá uma agonia de ver nas notícias que a gente recebe de todos os lados, mulheres que não são e que tomam decisões tão pequenas e muitas vezes erradas porque não foram empoderadas para ser muito mais do que elas são. A questão é, quando a gente se torna essa mulher exposta a toda uma série, né? Uma variedade de novas coisas que vão quebrando barreiras que a gente nem sabia que tinha. Quando a gente se torna essa mulher, não é que aquilo que a gente já tem hoje deixa de ter sentido. Se a gente é muito realizada, não vai deixar. É o meu caso, por exemplo. Mas a gente começa a se perceber como um agente de transformação e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu não precisava gravar esse vídeo. Mas pode ser que esse vídeo chegue a alguma mulher que não está tão feliz assim. Se sente assim um pouco vazia, faz o que tem que fazer, até vive, mas não sente que tem propósito. Ou tem aquela pequena frustração escondidinha lá dentro de que, puxa, eu sinto que eu podia ser mais, eu sinto que eu podia querer mais, mas não sabe nem por onde começar. Te convido a conhecer o programa Divas Rosé. Ele é um programa para desenvolvimento pessoal, profissional de mulheres que estão conectadas com a Jean Rosé, que é essa empresa incrível que foi o sonho da dona Rose Zonin há 30 anos atrás. Acredito que ela começou a sonhar até antes, mas concretizou. A empresa foi fundada há 30 anos atrás. E hoje, essa empresa é uma fonte de transformação, uma oportunidade grande de transformação para muitas pessoas. Mas eu nem estou aqui para falar de produtos, eu nem estou aqui para falar de negócio. Eu estou aqui para falar de um ambiente favorável para que você seja uma mulher empoderada. para entender todas as possibilidades que você poderia hoje estar escalando na sua vida em várias áreas e que talvez nem passe pela sua cabeça. Fica aqui meu convite para que você esteja nesse ambiente. Às vezes é tudo o que você quer, você fala, Glória, que delícia! Eu quero! Eu gosto do que eu faço, não estou nem precisando ganhar mais, está tudo certo. Mas eu quero estar entre essas mulheres. Eu quero saber o que esse programa ensina. Eu estou vendo coisas acontecendo na sua vida, eu estou vendo pessoas se referindo a você, gratas, agradecendo por você estar ali com elas. O que está acontecendo? Eu quero! Pode ser que esteja fazendo falta na sua vida hoje se relacionar com mulheres assim. Talvez você queira uma voz, você não tem onde botar sua voz. Talvez você queira simplesmente estar em um ambiente sem julgamento, onde você pudesse abrir seu coração e você pudesse ousar ser muito mais do que você é hoje sem medo de ser julgada por causa disso. Talvez tudo o que você precise é estar entre as divas Rosé. Conhecer o nosso programa. Eu te apresento ele com todo prazer. Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber mais. E eu vou lá no seu... Se você está vendo esse vídeo no Instagram, eu vou lá no seu direct. Se você está vendo no YouTube, eu vou aqui nos comentários e passo o meu contato para você, para você falar comigo. E vem! Vem fazer parte! Vem fazer parte desse grupo de mulheres incríveis! Eu estou dentro dele já! Mas eu quero trazer você também! E se você está na Jean Rosé, mas ainda não olha muito bem para esse programa, não entende o que ele é, você está lá! Você pode participar e nem está participando! Que esse vídeo tenha mexido com você, a ponto de você querer realmente fazer parte desse programa, entender o que ele pode trazer. e quem sabe depois você vai ficar como eu, se sentindo potencialmente um agente de transformação e queira em algum momento gravar um vídeo como esse, convidando outras mulheres. Um beijo no seu coração e a gente se encontra daqui a pouquinho em outro conteúdo que eu vou gravar para você com muito carinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.